Encontrei Mais numa dessas amanhecidas Encontrei a minha parceira de loda e de pinga Pro resto da vida Caso certinho Feito arroz e feijão A viola e o violão O abraço e o beijo Feito minas e o queijo Caso certinho Feito gelo e o uísque O modão e o chifre O anel e o dedo Feito a pinga e o beijo Deu certo demais Selfie que eu sou o Goiás Aô, companheirada, eu gosto é assim Misturou Lucas Reis e Itácio Léo Goiano e Rafael Aí casou certinho Aô, Léo Goiano e Rafael Tava um pouquinho das Minas Gerais Na mão da sertaneja, segura nós Encontrei O meu pai perfeito Que vai dar um jeito Nessa minha vida Bagunçada Tava chato Tava chato Viver mais ou menos E amanhecer bebendo E sempre sozinho Ter que voltar pra casa Mais uma dessas amanhecidas Encontrei a minha parceira De love e de pinga Pro resto da vida Caso certinho Feito arroz e o feijão A viola e o violão O abraço e o beijo Feito o Minas e o queijo Caso certinho Feito o gelo e o uísque O modão e o chifre O anel e o dedo Feito a pinga e o bebo Deu certo demais Caso certinho Feito o arroz e o feijão A viola e o violão O abraço e o beijo Feito o Minas e o queijo Caso certinho Feito o gelo e o uísque O modão e o chifre O anel e o dedo Feito a pinga e o bebo Deu certo demais Cê é o pique Eu sou o Goiás Cê é o pique Eu sou o Goiás